Rápido, meus irmãos. Assumam suas posições. As tropas de Garitos vão chegar a qualquer momento. Chegamos ao portal, Kael. Agora vamos tentar abrir. Príncipe Kael, eu e os outros engenheiros ajudamos a construir as defesas originais de Dalaran. Podemos recuperar materiais dessas ruínas e construir as torres defensivas de que precisa. Muito bem. É melhor se apressarem. Malditos elfos! Sabia que tentariam algo assim. Esqueça essas malditas torres. Quero ver aquele portal destruído. Esses traidores não vão a lugar nenhum. Usem esses explosivos do portal. Quem destruir o portal será um herói. Conseguimos! O portal está aberto. Que comece o êxodo! Muito bem, Vash. Se construirmos mais torres estratégicas, podemos conter as tropas de Garitos até nosso povo passar. Espero que esteja certo. Se o portal cair, nenhum de nós sobreviverá. Pula! 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 Chegou na hora, Andrei. Não! Não! Assim não! Não estava nas plantas. O tempo é curto. Mostra. Dois mais três, vezes quatro. O que você quer? Já está quase pronto. Como isso foi aprovado? Como isso foi aprovado? Sinto algo. Parece que são baratinhas. Já vou aqui meter uma... Não, não, não. Assim não. Deixa cuidar disso. A primeira onda é tranquilinho, na suavidade. Tarefa cumprida. Não, não, não. Assim não. Deixa me cuidar disso. Agora eu vou botar umas torres aqui. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Porque aqui eu quero colocar as outras que vão liberar depois. O que dá para colocar aqui no começo? O velho teria tido uma ideia muito melhor. Coloca uma aqui, ó. Plau. Isso não estava nas plantas. Você está atrapalhando meus cálculos. Desculpa, galera. Como isso foi aprovado? Não, não estou preso, mano. Já liberou a próxima. Aqui é uma questão de orgulho passar dela, tá ligado? Agora temos aqui a... A minha pontuação aqui. A gente vai colocar a pontuação para os dois jogadores. O que você quer? Estou. Impaciente. Já está quase pronto. Aprimoramento seu. Quero ver aqueles voadores passarem agora. Aí eles vão lá e passam. Eu vou meter várias torres nesse aqui no começo, mano. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Para garantir que eles não vão passar. Tarefa comprida. Então talvez eu foquei na outra torre. Aí me fodi. O que você quer? No celular. Minhas habilidades de moda são desabilitadas. Desabilitados, mas não... Não mais... Hã? Não, mas um pouco menos efetivo. Ah, tudo bem, cara. Tranquilo. O importante é a sua comodidade aqui na sexta-feira. Aproveite. Meu povo deve ser vingado. Meu povo deve ser vingado. Não, não, não. Assim não. Deixa que eu... O Elf não curte vingança. Não, não, não. Assim não. Aí, aqui as torres acertam tudo aqui nesse caminho. É bom. Tá, curtir você. Carefa comprida. Agora mais uma dessa aqui. Na verdade, aqui. Para meter mais low aqui embaixo depois. Um Elfo teria tido uma ideia muito melhor. Por enquanto eu não vou deixar a música, tá gente? Calma lá. Calma lá. Vamos focar aqui no Aircraft. Porque senão eu vou jogar para o YouTube a música. E aí vai me dar copyright. E aí foi uma merda. Não, eu desabilitei o bode. Por enquanto não vai tocar. Mas pode ir colocando. Depois eu vou habilitar. Agora o voador? Não, ainda não. Não, não, não. Nossa vontade será cumprida. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Vou meter mais uma dessa aqui. Porque eu tenho medo dos voadores. Eu perdi muita vida no primeiro voador. Eu vou me cuidar disso. Pega o moedinho. Pega o moedinho. Não, não, não. Assim não. Deixe de cuidar disso. E... Uma dessa aqui. Isso não estava nas plantas. Você está atrapalhando meus calcustios. Qual que não tá melhorado ainda? É essa. O Andri sempre vai colocar essa muda lá, ele já falou. A marca registrada. Aí, até segunda-feira a gente vira filiado, hein, Andri. Sexta pra sábado, dois dias. Sábado pra domingo, três. Domingo pra segunda, quatro. Faltam quatro dias apenas. Olha lá, olha lá. Olha lá como vem agora. Lide com isso, jogo. Lide com isso. Eu fiz, não vai dar, não. Caraca, ainda assim não vai ser o suficiente, não é possível. Não é possível, cara. Não, não, não. Assim não. Caraca, vai dar certo. Não vai dar certo. Passou alguns. Passou menos. Passou um maldito, mano. Passou um. Sim, sim, já estou cuidando disso. Eu não acredito, cara. Todo esse plano de logística que eu fiz aqui. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Opa dessa conta aí. Construímos um novo tipo de torre de defesa. Sumo daqui com essa torre de defesa. Isso não estava nas plantas. Perdiam de vida. Já dá melhor que a primeira vez, hein. Queria falar, não. Não, não, não. Assim não. É, acho que o Renato não gostou muito. Deveria mais partirem breve. Trás, novo cidadão. Fogo. Qual que é a diferença entre o Sub-Primer e o Sub-Primer? Eu não sei. Sub-Primer é pela Amazon Prime, né? Então, eu imagino que sim. Mas qual que é a diferença entre o Sub-Primer? Sim, sim. Já estou cuidando disso. Cuide, por favor. Você está atrapalhando meus cálculos. Mete uma de fogo aqui. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Mesma coisa? Ah, tá. Meu povo deve ser vingado. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. É, acho que o Skam era aqui mesmo, hein. Porque aqui tem mais tiro dos dois lados. Claro. Mais três, mais três, vezes quatro. O que você quer? O que a demora? Já está quase pronto. Mas já estou prevendo que vai vir outro voador. Então, já quero estar preparado. Espera aí, aqui é o tempo. Como isso foi aprovado? Não sei como foi aprovado, cara. Só estou seguindo ordens. Sinto algo. Fugiu. Aqui pode colocar mais de um denário. Cavaleiros. Não é assim não? Na real, acho que o Prime você ganha menos. Porque o Sub-Normal é caro. Carapa comprida. Ah, sim. É, faz sentido. Você está atrapalhando meus cálculos. Um elfo teria... Uma coisa que seria injusto. Deveríamos partir. Ah, o Prime Moral abriu por mim. Nossa, lembra daquele Maldito Paladino que usou... Que usou... Que usou invulnerabilidade, velho. Na Weidra, não está vendo? Não, não. Não, não é assim não. Deixa eu cuidar disso. Desgraçado. Tem uma toica que eu não melhorei. Não, não é assim. Já está na hora? Já está quase pronto. Tarefa cumprida. É... Isso não estava nas planas. Você está atrapalhando meus cálculos. Você quer que eu faça o quê? Um batalhão dos Belas Negras. Já estou cuidando disso. Não consigo construir... Opa. Caraca, não. Não é possível. Nossa, é só aqui mesmo. Como isso foi aprovado? Tarefa cumprida. Boa noite, Felipe. Não, não, não. Por favor, que dê certo agora. Acho que não pega o fogo. Tarefa cumprida. É muito difícil matar esses voadores. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Aprimoramento feito. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Ah, por enquanto eu diria que está... Ah, não está tudo tem um frio aqui. Gostou. Caraca. Limpei os voadores. Tuts, 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 tuts. Caraca, eu veria que eu consegui me pôr. Finalmente, uma vitória na minha vida. Você quer que eu faça o quê? Como isso foi aprovado? Como isso foi aprovado? Já está na hora? Por que a demora? Sim, está ódio. Estou impaciente. De dez mil anos. Stanks. Ah, sim. Não caiu moedinho? Como ouça não me dar moedas? Você quer que eu faça o quê? Me dê moedas. É isso que eu quero que você faça. É... Opa, aqui. Aqui. Fazer mais uma de dançar aqui. Sai da frente aí, Tânico. O cara que passou bem o Tânico aqui. Príncipe Kael, terminamos os planos para a nova torre. Me dê moedas. Um elfo teria tido uma ideia... Torre Gérida. A perdição dos meus inimigos. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Como isso foi aprovado? Com a torre Gérida, tudo ficará mais fácil. Você quer que eu faça o quê? Eu acho. Meu povo deve ser vingado. Parece que não jogou o jogo de macacos que estão no balão. Que? Parei o meu melhor. Macacos que estão no balão? Não é específico isso, cara. Nunca vi. Você está atrapalhando meus cálculos. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Estou ansiosa para agir. Esse melhor aqui é... Toma. Toma. Eu vou... Apimoramento. Moeda, moeda, moeda. Cadê? Tá indo firme, sabe? Dois mais três, dois mais quatro. O que você quer? Apimoramento. Bichinho é rápido, hein? Mas não tão rápido. Tarefa cumprida. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Aprimoramento feito. Ih, rapaz. Por que a demora? Não conheço, mano. Parece que Zang nunca jogou algum Torre Defender. Já joguei, mano. Mas no Torre Defender que eu joguei, você bloqueia o caminho dos bichos. Você faz uma trilha que eles têm que seguir para seus torres matar. Não assim deixa o caminho livre. Já está quase pronto. Você está trabalhando meus cálculos. Era o Line Tower Defense. Isso não estava nas costas. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Como isso foi aprovado? Que isso que eu... Morra, criatura. Eu gosto que eles ignoram o Kael e a Leite. Tá tudo em casa. Já está quase pronto. Yare, Yare, jogo. Não foi o suficiente? Poderíamos partir em breve. Ah, foi. Beleza. Mais dono de mais dano. Mais dano. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Eu acho. Você quer que eu faça o quê? Faltando um dano em área. Como isso foi aprovado? Uma vez eu uso no shift aqui, sendo que eu tenho dois carinhas para trabalhar, né? Você quer que eu faça o que? E eu acabei de perder o outro. Você está atrapalhando meus cálculos. Desculpa, cara. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Coloco o super macaco, o macaco ninja. Tarepa cumprida. Colocar no gulgul isso. Não, colocar no margem. Lógico que no gulgul é o idiota. Eu sou muito burro. Sim, sim, já estou cuidando disso. Voadores, venham voadores. Tarepa cumprida. Colocar atrás e pegar as duas rotas, né? Então, estou colocando agora. Fazendo aqui o esquema. Tarepa cumprida. Você está atrapalhando meus cálculos. Meu povo deve ser vingado. Por enquanto tudo tranquilo. Perdemos só um teco. Excelente. Tarepa cumprida. Unlimited. Power. Você está atrapalhando meus cálculos. E aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tome uma perga aqui pela tela dos dois lados. E aqui eu coloco uma daquela de morte depois. Balloon Battle Tower Defense. Ok. Se eu lembrar depois eu pesquiso. Porque a pisadura de Shadow Tower Defense é meio difícil. Lá vem os voadores. Mas é a pelinha tranquila. Mas agora que eu consegui segurar duas ondas de voadores, eu acho que a gente sobrevive as quatro últimas. Eu imagino. O foda é que eu perdi muita vida nas primeiras waves. Aí eu me ferrei depois. O que eu precisava de vida para perder. Na verdade essa pontuação aqui não é minha. Esse 28 aqui. A ideia de outro jogador. Eu estava achando que era minha, mas eu perdi a última vez. Vamos partir em breve. Um mod. Temos uma linha. Pesquisa Phoenix Point. Caraca. Mano. Você acredita que eu nunca vou falar desse jogo? Eu acredito que seja um puta jogo. Eu nunca vou falar. Mano. Phoenix Point. Quanto tempo. Que eu estou querendo jogar esse jogo. E eu nunca. Ninguém pediu para eu jogar esse jogo. Cara. Que é um jogo tão bom. E nunca me pediu para jogar. Sinto algo. Fugitivo. É realmente triste. Deveríamos partir em breve. Me dei a torre da morte. Eu sou espreguiçoso. Aprimoramento feito. Sinto algo. Acerte ele agora. Caiando. Quase metade de nossa trova passou. Você precisa conter Garitos. Você precisa conter o Doritos. Era mais low. Tarefa cumprida. Tarefa cumprida. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Sabe que eu acho que é bom para duas de raio. Príncipe Kael. Essa nova torre é a nossa criação final e definitiva. E aí Neto. Boa noite meu querido. Acho que eu não te dei boa noite ainda. Faz mega PC único com 20 heróis no meu exército. Caraca. Aí foi um crossover bacana. Gostei. Acho que o Elfo não gostou aparentemente. Não serei enganado. Meu povo deve ser vingado. Você está atrapalhando. Mate o primeiro que eu quero a moedinha. O meu povo deve ser vingado. Sei. Brilhante. Sai de cima da minha moeda caramba. Assim sim. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? O que você não estava nas mãos? O que você quer? O que você não estava nas mãos? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Qual outro lugar bom que a gente pode colocar aqui, né? Pegar a trilha por três lugares diferentes. Tarefa cumprida. Vou aqui mais para baixo. Aqui também é uma boa. Porque a gente montou outra vez lá e deu bastante bom até. Acho que vou montar lá embaixo agora. Vou colocar o restante das torres aqui. Aqui falta esse caminho aqui. Bastante torres gélida aqui e ali. Mais uma gélida aqui. Só para garantir que todos vão pegar slow. Vou pegar uma da morte aqui. Eu vou deixar um carinha aqui embaixo. Você quer que eu faça o que? Ah, o corn aqui, né, mano? Por que aqui, mano? Morreu, otário. O carinha está cumprida. Por isso tem que ter torre lá no começo, né? Porque ele falta essa habilidade aí. Isso, por isso. Perra todo mundo. Por favor, matem eles. Não vai matar. Esse vai, mas o outro ali não. Preciso de torres. Já está quase pronto. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Mete mais uma dessa aqui. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. E uma dessa aqui. Isso não estava nas plantas. Voadores. Lá vamos nós. O portal está sob ataque. Defenda-no a qualquer custo. Calma, minha filha. Está tudo bem. Vai mais de fogo aqui. Você quer que eu faça o que? Carepa cumprida. Estou infaciente. Meu Deus, não tem como bater em alha no voador. Soltem os experimentos. Abram as jaulas. Vamos precisar de todas as feras disponíveis. Muito difícil, João. Excelente. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mata, 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 mata. Que o fogo os purifique. Parei o meu melhor. Não, vai passar dois. Não, não vai passar não. Toma. Não pode. Já está quase pronto. Não passarás. Ah, isso é uma moeda. Tudo isso que eu matei. O que você quer? Não, não, não. Assim não. Carepa cumprida. Deixe-me cuidar disso. Proteja o portal. Minha filha está fazendo o meu melhor aqui. Tenho paciência. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Ah, porém, 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 porém. Deveríamos partir em breve. Assim será. Meu plano parecia tão perfeito. Que facilidade. Você está atrapalhando meus cálculos. Isso aqui acabou, então é hora de... Isso não estava nas planas. ...focar um pouco aqui depois. Porque aqui a gente quase matou todo mundo. Então passa. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Ah, moedinha, moedinha. Aquele dinheiro. Tudo bem? Não, não, não. Assim não. Não, não, não. Deixe-me cuidar disso. Melhor aqui. Melhor aqui. 2 mais 3 vezes 4. O que você quer? Matou a Gerda aqui. Ah, aprimoramento. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Ah, aprimoramento. Uma pedra aqui. Isso não estava nas planas. Uma de fogo aqui. Como isso foi aprovado? Tarepa concluída. E aí, Google, boa noite. Victor, obrigado pelo follow, meu querido. É nóis. Vem, os suzeranos arachnitídeos. Não é difícil? Valeu, estou cuidando. Como esse que é para amaciar os bichos. Depois que a gente amaciar os bichos, a gente vai matar. Cadê a minha moeda? Inferno, meu. Moeda, 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 moeda. Vamos partir em breve. Já está quase pronto. Moeda, vem comigo, vem contigo. Aqui também. 2 mais 3 vezes 4. O que você quer? O que você quer? Coloca aqui. Aprimoramento feito. Estamos indo, estamos indo. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Faltam 11, senhores. Agora vai ser bonito, mano. Por que é demorar? Tarefa cumprida. Imagina os cadáveres não sumisse. Como é que está esse caminho aqui, né? Lá vem um tiranossauro, rex, lagartossauro. Talvez o nome dele seja esse. Mas na verdade não é. É um serpio da tempestade. Já está quase pronto. Faltam, moramento. Já amaciou bacana, os bichos estão todos aglomerados. Quanto mais eles aglomerarem, melhor. Porque a gente tem bastante daniária de magia e das tores. Então se eles ficarem aglomeradinhos assim, ajuda muito nessa vida. Parei. O tempo é ser morto. Estou paciente. Opa, reverso, obrigado pelo follow, meu querido. O que você quer? Bem-vindo a Twitch. Você quer que eu faça o quê? Isso não estava nas plantas. Estamos com sorte, né? Porque hoje de novo liberou todas as qualidades para vocês. Você está atrapalhando meus cálculos. Moeda, eu esqueci. Não, não, não. Assim não. Assim não mesmo, eu preciso pegar moeda. Você quer que eu faça o quê? Isso não é, eu sou cumprida. Sim, sim, já estou cuidando disso. Já está quase pronto. Aqui precisamos de... Uma dessa. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Carepa cumprida. Não são voadores. É um teúdo. Abre moramento. Carepa cumprida. Carepa cumprida. Você está atrapalhando, vegetal. Como isso foi aprovado? É a dor do que viradinha bonitinha. Carepa cumprida. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? É... 770. Não, não, não. Já vem ele. Eu juro que você... Matem ele com que eu quero moeda. Nossa, agora está muito bonita essa defesa aqui. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Acho que o elfo não concorda com a minha defesa. Que está bonita. Você quer que eu faça o quê? Desculpa, elfo. Carepa cumprida. Você está atrapalhando meus cálculos. Nós matamos a Jeda. Aprimoramento feito. Acho que aqui também compensa colocar uma pedra. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Mais é pelinhas. Mas essa sua tem um alcance bem grande. Essa combateria da Jeda. Sei, sei. Já estou buscando. Como isso foi aprovado? Isso não estava na Jeda. Estão bem aqui já. Bjorn é o melhor. Tem que calma. Desculpa por me meter na conversa. Quase não sei o que vocês estão falando. Mas eu vi Bjorn. Ele foi Bjorn é o melhor. Faltam oito senhores. O portal está vivasso. Já está quase pronto. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Carepa cumprida. Sem moeda. Sem alegria. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Aprimoramento feito. Vamos colocar mais um dano de área aqui. Como isso foi aprovado? E aqui são os bichos que são imunes à lerdeza. Aí é complicado. Você está atrapalhando meus cálculos. Tarepa cumprida. Eu já esqueci desse imune. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Já está quase pronto. Aprimoramento. Sem moedas. Deveríamos partir do neve. Você imuniza magia e ainda tem esse negócio de ser imune à slow. Porque atrapalha bastante a minha vida. Com certeza deve passar algo. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Isso não estava nas plantas. Já estou na hora. Por que demora? Excelente. Assim, senhora. Carepa cumprida. Triste, meu. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Estou. Assim, gente. Já está quase pronto. Você quer que eu passe o quê? Meu povo deve ser vingado. Quase que deu bom. Passou três. Tem um caminho mais fácil para cá? Parinho. Acho que vocês matam. Muito bom. Não se desenganar. Por que a demora? Acho que não, hein? Vingança. Que facilidade. Mata ele, Kael. Kael, nosso herói. Estão atacando o portal. Temos que defender. Eu acho que conseguiu matar. Deveríamos partir em breve. Você está atrapalhando meus cálculos. Isso não estava nas plantas. Meu povo. Eu quero ser vingado. Mortar. Eu estou. Essa vez é só o ventinho. Estamos no final. No final. Carepa cumprida. Sinto algo. Fugidinho. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Por favor, eu fui disso. Carepa cumprida. Bjorn, flanco de ferro, aço, inox. Sim, ele mesmo. Não, de novo não. Carepa cumprida. Por favor, não. Não. Nossa, estou muito triste, cara. Será que tem uma fonte de mana aqui? Eu não tinha visto. Estou impaciente. Peguei moeda nesse. Parei. Está isso aí. Taos. Já está quase pronto. Doi da morte aqui. Porque tem gente passando com muita vida aí. Melhor. Aprimoramento feito. Sinto algo. Fugidinho. Já esmulado. Carepa cumprida. Isso. O portal que está sob ataque. Defenda-no a qualquer custo. Qualquer custo não, é verdade? Calma lá. Carepa cumprida. Que morte. Eu morri na onda 4. Eu não sei. Por que demora? Mano, eu não vi a fonte de mana, cara. Desculpa. Você sabe que eu sou cego. De moeda. Moeda. Deveria que eu partire em breve. Rápido, moeda. Você está trabalhando, pescauos. Você quer que eu faça o quê? Eu quero que você pegue a moeda. Sim, sim. Já estou cuidando disso. Obrigado. Torre de chamas. Tudo isso foi aprovado. Tarepa cumprida. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Melhora a torre. Aí ferrou. Foi aqui que deu o chibuinho. Por que a demora? Excelente. Tarepa cumprida. Vixe, a imune e a lerdeza. É realmente problema. Estou impaciente. Tarepa cumprida. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Deveria nos partir. Tarepa cumprida. Vou ter que fazer um caminho só da Torre da Morte. Para que a gente passe assim. Fio pronto, velho. Up, up. Espera. Estou na base de trem agora. Mas acho que isso aqui deve ser a última de voador. Dá, mas a gente está trabalhando. Tá, velho. Onde foi? Onde foi? Eu vou meter só da Torre da Morte. Foda-se. O que você quer? Isso não estava nas plantas. Sim, eu cometo erros. Deve ser vingado. Ixi, maria. Esse aqui provavelmente também não toma slow. Tarepa cumprida. Ai, minha vida. Ai. Sacanagem, esse bicho não toma lerdez. Papo sério. Sacanagem, velho. Já está quase pronto. Como isso foi aprovado? Requer mais ouro. Estou paciente. Eu deixo um monte de corredor sem Torre porque eu não tenho dinheiro. Você está achando que a Torre é construída com o que? Por que demora? Assim. Abre e morar bem, eu fustei. Olha isso. Vai passar tudo, mano. Cadê a moeda? Me dá moeda, jogo. Fugiu de dinheiro, velho. Vai passar tudo. Eu juro, eu falei para a dor só de Torre da Morte. Essas torres agora não estão dando dano de nada, velho. Meu povo deve ser vingado. Ei, zero moedas. Já está quase pronto. Caraca, mano. Pô, esse aqui tem 4 mil de vida, mas esse aqui, ó. 1.600. Muito mais suave. Só que tem menos armadura. Mas pelo menos esse aqui toma slow. Se esse aqui tomasse slow, eu tinha matado. Deveríamos partir em merda. Você é fraco, lhe falta ódio. Ah, você não jura. Eu adoraria defender, minha filha. Você não sabe o quanto eu adoraria defender. Se tem alguém que queria defender esse portal, sou eu. Sim, a gente vai vingar isso agora aqui, ó. Clown. Tei. Aí, olha a diferença. A estratégia está boa, está boa. Eu acho. É, a bom moeda. Não. A que eu miguelando moeda, não. Muito. Carepa comprida. Um ótimo. Que facilidade. Ha! Assim será. Low hill. Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Estão miguelando moeda. Oh my, oh my, oh my. Não demonai. Também não estamos slow? Ah. Slow em área. O que você quer? O que você quer? Não, não, não. Assim não. Deixe-me cuidar disso. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Você quer que eu faça o quê? Senhor, eu estou muito bem aqui. Senhor, eu estou bem com os banderas. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Já está quase pronto. Você está atrapalhando meus cálculos. Sim, eu sou o melhor que a Regina Kazep. Eu canto pior que ela. Ela vem o... Ah, não, não é esse cara que fica deslível. É o cara que fica vulnerável. Já põe o livro dele? Ih, essa é a última onda, gente. O Panda. Ih, rapaz. Sinto a responsabilidade de cair sobre mim. Como isso foi aprovado? Última onda. Será que derrotaremos Pandaria? Sinta o ódio de 10 mil anos. Mata, 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 mata. Vai, 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 vai. Vem pra cá, 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 fogo. Raio. Faustelização. Fogo e gelo. Fogo e gelo. Tá lá. Tá lá. Pra exterminar o último fantasma que faltava. Tá lá. Marinho. Tá lá. Vitória. Oh, yeah. Excelente. Vem, Kaleo. Excelente. Sinto algo fugidinho. Yo, yo. Marmaba. Em cima era Pandinha, mano. Yeah. Caraca, maluco. Uma grita, velho. Uff. Homens não, velho. Só tem elfo aí. O que você tá falando, homens? Toma. Certo, elfos. Agora, jovem príncipe. Damos um passo final em direção ao destino. Sim, infelizmente eu matei todos os pandas do Universal Warcraft. Agora, como é que o Garitos tinha pandas, nunca saberemos. Não.